Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criatividade Paralela Hoje eu percebi que eu tenho muitos livros que eu ainda não li Eu tenho no total 74 livros e eu ainda não li 17 livros E eu fiquei, meu Deus, quando isso aconteceu? E aí eu fui perceber que eu tava sempre comprando livros, assim, que eu saio, sabe? E aí eu não leio tanto, assim, porque é tipo, eu tô muito ansiosa pra ler um livro Aí eu vou lá e compro esse livro Só que aí acaba que eu compro outro livro que eu tô mais empolgada ainda pra ler E acaba que esse fica meio esquecido, assim E aí eu vou lá e leio o outro Então ele fica lá meio esquecido e vai ficando esquecido por muito tempo E é isso que eu vou mostrar hoje Hoje eu vou mostrar os 17 livros que eu tenho que eu ainda não li Então os livros são A Turma, da Alissa Grosso Harry Potter e o Enigma do Príncipe, da J.K. Rowling Eu sei que é meio estranho Eu nunca li os livros de Harry Potter Não me julguem, eu ainda vou ler Está nos meus planos Mas eu sou muito viciada nos filmes E aí eu decidi que eu ia ler Harry Potter E como o Enigma do Príncipe é o filme que eu mais gosto Eu acabei comprando o Enigma do Príncipe Porque eu achei que, ah, eu já vi os filmes, eu vou entender tudo E aí eu comprei ele e li, tipo, os primeiros capítulos, assim E ficou pra lá Meu Amigo Jesus Cristo Do Lars Hanson Hanson Negócio assim Crepúsculo, da Stephanie Meyer O Box inteiro De Maze Runner Não li nenhum Foi mal Eu estava muito ansiosa Porque eu tinha visto o primeiro filme E aí eu fiquei, ai meu Deus É muito legal E aí eu comprei o Box Mas só que quando eu comprei o Box Já tinha passado um tempo, assim E acabou que eu não li ele Eu tentei ler ele Só que eu fiquei desanimada E aí eu não li Porque Ah, eu não li Mas algum dia eu ainda vou ler Maze Runner Eu também não li as Crônicas de Bane ainda Da Cassandra Clare Porque Sei lá Quando eu vi ele na livraria Eu fiquei, tipo, doida e maluca Por causa desse livro Mas eu ainda não senti aquela coisa De ler ele, entendeu? O Desafio de Ferro Da Cassandra Clare E Holly Black As Crônicas de Narnia De C.S. Lewis Tá até no plástico Tadinho do livro Ainda tá até no plástico Nevasca Do Neil Stephenson Esse é aquele livro que tem Essa textura legal aqui Adeus por Enquanto Da Laurie Frankel Eu ganhei esse livro De um amigo oculto Eu tava, tipo, super animada Pra ler esse livro Porque, por sério Olha essa capa É linda, maravilhosa Mas Eu ainda não senti aquela coisa De ler esse livro De novo Então ele está ali A menina mais fria De Coast Town De Holly Black Eu tava muito empolgada Pra ler esse livro Eu fiquei, tipo, louca Atrás desse livro Só que esse livro Tava muito, muito caro Aí acabou que eu Consegui encontrar ele Na Black Friday E até hoje eu não li ele Eu fiquei, tipo, doidinha Por causa desse livro Por causa da Cat Do Katie Tastic Que ela falou tão bem Desse livro Que eu tinha que ler esse livro Só que eu não li até hoje também Despertar Da Amanda Hawking E o último livro Que eu comprei Que foi O Lado Bom da Vida Eu ainda não li ele Pelo simples motivo Que depois Tipo Um dia depois Eu comprei Dia 21 E eu estou lendo Dia 21 ainda Porque, né Estávamos esperando Por muito tempo Para uma continuação De The Hunger Tá, né Então, parecia Tras capas E aí Eu comprei esse livro E eu tinha que ler É, então O Lado Bom da Vida Ficou pra trás E no momento Eu estou lendo Dia 21 Mas eu pretendo Ler O Lado Bom da Vida Depois eu termino Dia 21 Então Esses são os livros Que eu tenho Na minha estante Que eu ainda não li E no total Foram 17 livros Eu acho que eu mostrei todos É Então É isso Eu acho que Todo mundo é assim Eu sou uma pessoa Muito normal Entendeu Já vi gente Que tem mais de 30 livros Que ainda não leu Na estante E eu tenho apenas 17 Eu sou uma pessoa Muito normal, tá É muito difícil Entrar numa livraria E não comprar nada É tipo Muito difícil mesmo E isso que acontece Você fica com 17 livros Sem ler ainda Mas só quem Você quer comprar mais livros Porque tem lançamentos novos Tem livros que combinam mais com você E você vai esquecendo os outros Pra comprar outros E É Então foi isso Esses são os livros Que eu ainda não li E que estão na minha estante Coitadas Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de avaliar Positivamente A gente se vê No próximo vídeo Então se inscrevam Pra saber quando ele vai sair Provavelmente vai ser sexta Eu tô postando toda sexta Não sei se eu vou perceber Mas É isso Tchau Tenho no total Harry Potter e o O desafio de ferro do Passa o outro Então se inscreve no canal